1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, no passo por cura 1, 2, 3, 4, no passo por cura Em relação 5 na catorade Me companions se ama E agora depois, em urla-time-meira Say na hora que é linda Amém. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.